Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre um profissional chegando do Atlético Paranaense boa contratação aí para o elenco do Cruzeiro, no caso já estava no time do Paraná há bons anos conquistando a Copa do Brasil, Sul-Americana, que é o novo aposta do elenco do Ronaldo para essa temporada de 2023, eu quero dar aqui um pouco mais de detalhes além disso, quero falar também sobre o ponto aí do Gabriel, que foi o Gabriel Barros um dos destaques do Ituano dando algumas atualizações sobre o jogador, que pelo que parece a torcida do Cruzeiro eu trouxe aqui no Youtube, no Twitter, no Instagram, achou uma alternativa interessante para essa ponta esquerda aí do Cruzeiro, e para terminar também, lembrar que faltam em menos de 10 dias para as janelas de transferências do futebol brasileiro fechar, e o Cruzeiro que deve ter uns 10 dias bem movimentados eu quero falar aqui o que esperar também de reforços em cada uma das posições e o que o Cruzeiro espera no mercado, eu já trouxe um vídeo ontem, inclusive aqui para vocês falando sobre isso só hoje começarmos por hoje aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal ajudar-nos aqui a chegar a essa marca de 40 mil inscritos e continuar recebendo mais atualizações de vídeos como esse, beleza? antes de dar uma sequência aqui do nosso vídeo, tenho um recado para vocês da BetoWin que no caso tem resultados incríveis aí no decorrer dessa semana, que eu deixei aqui alguns para vocês e até no último jogo, né, do Cruzeiro, no duelo contra o América o pessoal aí disse que iria marcar o Cruzeiro no segundo tempo tá aí, essa aposta aqui gerou um lucro de mais de 1728 em cima de mil reais apostados então, para você entrar no grupo VIP, vou deixar aqui o site deles aparecendo aqui na tela para vocês super simples de você fazer o seu cadastro vou deixar aqui, caso você tenha alguma dúvida, é só entrar no site que vai estar aqui no QR Code ou embaixo na descrição e ir para essa área de assinar o grupo VIP, né, tendo a opção mensal ou anual que eu deixei aqui em destaque para vocês então, você vindo por aqui, é, nesse QR Code aparecendo na tela ou embaixo na descrição, para você ter uma facilidade maior, né não ter que ficar perdendo muito tempo analisando, dicas, análise e tudo mais e lembrando que nos próximos jogos do Cruzeiro, por exemplo, no Campeonato Brasileiro vai ter também diversas análises em cima dessas partidas da Raposa e tendo também, né, a opção de você assistir o jogo e fazer uma aposta na partida então, vai lá com o pessoal da BetoWin, tá aqui também embaixo no Instagram deles caso você tenha alguma dúvida então, é isso aí, tá aqui embaixo na descrição bom, quero começar aqui falando sobre o mercado de transferências onde ele vai se encerrar, né, no próximo dia 4 de abril e o Cruzeiro tem, então, menos de 10 dias para fazer essas contratações de olho na Série A tem algumas exceções, por exemplo, jogadores que vão disputar a final dos estaduais por exemplo, ah, o Cruzeiro quer conatar um jogador que vai disputar a final de qualquer Campeonato Brasileiro que seja, do Estado, né, do Brasil que seja que vai ser o jogo da volta, posteriormente, depois do dia 4 maioria para o dia 8 de abril e dia 9 então, no caso, o Cruzeiro pode trazer esse jogador sim mas, a grande maioria dos nomes interessados não são de clubes que vão disputar, por exemplo, a decisão então, o Cruzeiro tem pouco mais de 10 dias para se movimentar e buscar algumas peças importantes no mercado, né eu trouxe aqui para vocês que, de acordo com o GloboSport.com o Cruzeiro deve buscar até 4 reforços antes do início da Série A que seria mais uma opção de zagueiro que a Raposa vem buscando no mercado eu já trouxe aqui algumas alternativas no canal então, eu vou deixar o vídeo na tela final além dessa opção, né, como zagueiro uma alternativa pela lateral não sabemos se lateral direito ou esquerdo até porque o único que interessado até agora foi o Juno Caissara que pode atuar nessas duas funções, né tanto de lateral direito quanto de lateral esquerdo não descarta também a possibilidade de mais um meia um meia ofensivo até porque o Cruzeiro só tem volante, né então, na minha opinião, precisa sim de um meia para ter esse papel um pouco mais de criatividade até porque quem nós temos para essa função realmente seria, na minha opinião, só o Matheus Vital e também o Daniel Júnior apesar de que o Daniel Júnior pode jogar mais pelas pontas o Nicão que faz esse papel também a especialidade dele tem sido mais pelo lado direito do campo então, mais um meia ofensivo e para finalizar, um ponta, né não sabemos se pelo lado direito ou esquerdo pelo que eu vejo, o Cruzeiro precisa de mais de ponta direita na esquerda já temos o Wesley o Bruno Rodrigues pode jogar por lá tem, por exemplo, ali o Stene que atua por esse setor então, acho que o Cruzeiro deveria focar mais pelo lado direito do campo e em alguma possibilidade aí no mercado enfim, então seria aí, na média três a quatro reforços sendo, então, zagueiro, lateral direito um meia ofensivo e mais um ponta isso colocando baixo e quero saber o que você espera, então dessa reta final do mercado que eu confesso para vocês não tem sido tão agitado como eu imaginaria, tá até porque o Cruzeiro desde quando foi eliminado nessa última, no caso no último domingo no Campeonato Mineiro não teve nenhum nome por exemplo, a indicação do técnico Pepe e tudo mais não, nadinha nada nesse sentido então, vamos esperar se tiver mais atualizações eu vou gravando aqui para vocês e deixo também sugestões tanto de posições que você acha que o Cruzeiro deveria ir ao mercado quanto de nomes, né no mercado brasileiro só americano para a Raposa ficar de olho bom, quero falar aqui também sobre essa notícia de que o Cruzeiro está contratando o preparador físico Túlio Flores que estava no Atlético Paranaense informação aí do Samuel Venancio e do portal Deus Medibre que trouxe essa informação exclusiva no caso do profissional que conquistou por exemplo pelo clube Paranaense a Copa do Brasil de 2019 e a Sul-Americana também de 2020 estava aí no time desde a temporada de 2019 e inclusive foi finalista do ano passado da Libertadores e também tem mais uma final de Copa do Brasil nesse seu currículo então muito interessante até porque o Atlético tem essa parte física como um dos pilares e eu vejo como uma ótima conotação para essa parte técnica física aí do Cruzeiro que na minha opinião tem contado sim com bons profissionais sempre teve o Cruzeiro alguns nomes interessantes nessa parte de preparador físico e chega então o Túlio Flores para fazer parte desse plantel não sabemos se o Pepa vai trazer alguns nomes de confiança mas de qualquer forma sempre geralmente tem um do próprio clube mesmo se o treinador trazer um por exemplo acaba que sempre tem um do próprio time então o Túlio Flores vai ser o preparador físico no caso aí do Cruzeiro para essa próxima temporada enfim quero que você deixe aqui embaixo também nos comentários Cruzeiro que tem focado bastante desde o ano passado nessa questão de física é uma parte mais extra campo que foi importante no ano passado nesse ano não adianta falar que está sendo importante porque o que importa mesmo é o resultado que não está vindo mas é um papel que eu vejo que a longo prazo vai dar sim bons frutos ainda mais ter tirado ele do Atlético Paranaense então isso mostra que o Cruzeiro não está conseguindo trazer jogadores à altura porém essa parte de profissionais achei um ótimo reforço quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários e para terminar quero falar sobre o ponta Gabriel Barros que eu trouxe essa informação aqui que o Jorge Nicola postou nessa última quarta-feira de que o Cruzeiro esteve monitorando a situação do jogador no início da temporada e para falar a verdade desde o final da série B do ano passado a pedida do Ituano que era de 2 milhões de reais depois dessa boa campanha no Campeonato Paulista está pedindo agora 2 milhões e meio tem alguns times de olho por exemplo Fortaleza o próprio Botafogo porém até agora nada de concreto foi especulado também no Corinthians e no São Paulo tem 21 anos de idade ponta esquerda e meio ofensivo ele somando a temporada passada e essa ano passado contra o ano paulista e série B e esse ano só o Campeonato Paulista somou aí 50 jogos 7 gols e 3 assistências no profissional mesmo desde quando ele começa contando a passagem também pelo Flamengo foram aí nesse período no total 68 jogos marcou também no total outros 10 gols e 3 assistências pelo Flamengo ele joga na temporada de 2021 4 partidas apenas no Campeonato Brasileiro naquela reta final todas entrando no segundo tempo ele que surge muito bem pelo próprio Ituano foi muito bem um dos destaques do Campeonato Paulista de 2020 onde ele marca 4 gols e 2 assistências em 14 jogos fica 2 anos na base do Sub-20 do Flamengo até ter essa oportunidade em 2021 acho que seria uma opção interessante porém de acordo com o Nicola Cruzeiro deve buscar um jogador mais experiente para fazer esse papel de ponta que eu concordo porém não acho que seria exagero o Cruzeiro ir no mercado em busca de mais 2 pontas até porque o Gabriel poderia fazer uma função que a Raposa precisa muito que é de ponta e também de meia então meio que seria um 2 em 1 tudo bem que na minha opinião o Cruzeiro precisa de mais alternativas pelo lado direito mas só um ponto não acho que estaria tão satisfeito tão interessante como poderia ser a chegada do Gabriel Barros e outro atleta um pouco mais experiente que não temos ideia até agora de quem pode ser quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários se valeria também esse investimento que não adianta o Cruzeiro não conseguiria trazer ele uma opção de empréstimo empréstimo de um ano e ter uma compensação financeira não teria que ser já esse pagamento possivelmente à vista se não tivesse tantos times interessados tudo bem poderia pegar ele de empréstimo e no final do ano ter uma obrigação de compra aí sim 2 milhões 2 milhões e meio de reais porém com vários times brasileiros de olho no jogador de 21 anos bem difícil desse negócio acontecer se não tiver um dinheiro envolvido e quero então que você deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda também havia muita gente achando também um bom nome o ponto aí de 21 anos que seria um investimento muito mais muito baixo do que por exemplo o único que o Cruzeiro contratou até aqui que foi o Wesley próximo da casa dos 15 a 16 milhões de reais bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever aqui em nosso canal a ajudar a nós a chegar essa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos então conto com a ajuda de vocês vai estar aqui na tela final outras sugestões de conteúdos que já trouxemos em nosso canal e o link da Betowin para você começar hoje mesmo tendo os melhores palpites aí no grupo VIP está aqui embaixo na descrição valeu galera